Música Bem-vindos a bordo de mais um programa, onde nós vamos navegar juntos em águas tranquilas, mas com barcos de milionários. Daqui a pouquinho a gente sai junto. Antes, eu quero agradecer aos apoiadores do Bom Jornalismo, que está sempre em primeiro lugar. Eu falo da drogaria catarinense e seus 98 anos de história. Também conosco a IOTI, Instituto de Ortopedia e Traumatologia Tudo para os Ossos é na IOTI. Também conosco a Tintão, uma das especialidades da Tintão. Pincéis, daqui a pouquinho mais detalhes. Volpe, a construtora que está fazendo o seu apartamento, aquele que está nos seus sonhos e que cabe no seu orçamento. Também conosco o Chris Crafty, um estaleiro americano com sinônimo de tradição, de potência, de luxo, mas que é vendido aqui no Brasil. Chris Crafty. Muito bem, agora sim. O programa se prepara para aumentar a potência dos motores, sair da Bahia, da Guanabara, lá no Rio de Janeiro, conhecendo aí um barco de 95 pés. Muita gente pergunta, mas seu Silva, que medida é essa? Pés, como é que se mede isso? Para a gente ter uma ideia, isso é uma medida internacional, é claro. Basicamente, para cada metro, são três pés. É como se o pé tivesse um pouco mais de 30 centímetros. Então, quando eu falo um barco de 95 pés, nós estamos falando de um barco com quase 30 metros de comprimento. É grande que não acaba mais. Começa aqui e acaba a não sei aonde. Mas, detalhes disso, o André esteve lá, eu também estava do lado, de quietinho, só observando o luxo, a beleza. Mas a matéria é do André, junto com o diretor da Intermariner, que é o estaleiro responsável pela construção desta maravilha flutuante. André, é contigo! André, é contigo! Amém. 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 Sérgio, eu estou aqui neste momento no topo da indústria náutica nacional. É um Intermariner de 95 pés. Um iate que tem 330 metros de área total. A motorização dele são dois motores de 2.200 cavalos. Então, imagina você num apartamento de 330 metros quadrados com 4.400 cavalos de potência. Este barco é fabricado no Brasil. Ele demora 12 meses para ser confeccionado. Então, é um ano para você estar recebendo um barco desse. Mas acho que vale a pena a espera. Porque, para você ter ideia do tamanho desse Fly, nós temos um teto solar. Nós temos um bar totalmente equipado. E o proprietário do barco desse pode, durante o dia, ser privilegiado com um banho de jacuzzi enorme dessa. Sem considerar toda a área externa que ele pode estar recebendo seus convidados e passar o dia todo. Então, como eu digo, Sérgio, é um negócio lindo, top de linha. E quem vai estar nos apresentando este barco neste momento é o Alisson, que é diretor da marca Intermariner. Acompanhe o Alisson na visita. Nós estamos a bordo da Intermariner 95. É o maior barco construído em série no Brasil. E é também o maior barco exposto aqui no Rio Boat Show. É um barco que demora um ano para ser construído. Em média um ano, um ano e meio. E é a primeira unidade construída pela Intermariner. Nosso lançamento aqui no evento e um dos principais do ano. Esse é o salão principal da Intermariner 95. Então, tem muito espaço aqui dentro. Por ser um barco muito grande, a gente já tem aqui móveis residenciais. Então, os sofás são soltos. Esse barco está com decoração Armani Casa, dentre outros itens importados. Os móveis vieram da Europa. Todo o restante dos móveis fixos foi construído no estaleiro, na nossa marcinaria. E é um barco que pode ser todo configurado ao gosto do cliente. Então, desde o layout, essa posição da cozinha aqui no salão, as cores, o acabamento, a madeira. Tudo pode ser definido pelo proprietário, em conjunto com a nossa decoradora, nosso arquiteto e toda a equipe que envolve ali a customização do barco pelo cliente. E aí E aí E aí E aí Esse barco tem 330 metros quadrados de área útil. E tudo que existe de mais sofisticado no mundo, em móveis, em decoração, está aqui dentro. Então, por exemplo, essa mesa e as cadeiras são belgas, os sofás são espanhóis. Do lado de fora também tem móveis belgas, móveis italianos. Então, realmente, ficou um barco muito sofisticado, muito elegante. E como existe toda essa customização que o cliente pode fazer, realmente ele consegue criar o barco do jeito que ele sonhou, de uma forma que atenda o seu uso. Essa é a suíte principal, a suíte master da Intermarine 95. Aqui, o proprietário tem muito espaço para descansar, para relaxar. São dois banheiros, né? O banheiro ele e ela. E ainda tem um closet. Então, o conforto aqui dentro é muito grande. Tem um sofá também, uma penteadeira do outro lado, com dois puffs. Então, o espaço para descansar é impressionante. E outro detalhe super importante desse barco, né? Por ter mais de 24 metros de comprimento de casco, esse barco segue outros padrões de construção. E, por exemplo, entre todas as anteparas, existe um isolamento acústico. Isso faz com que a sensação de silêncio aqui a bordo seja muito maior. Existe também um isolamento termoacústico em todo o costado do barco. Então, todo o ruído é muito reduzido. O ruído do motor também é impressionante o silêncio, né? Que tem aqui dentro, mesmo navegando. Então, o objetivo foi ter o maior conforto possível. Essa é a suíte de VIP, né? Que fica na proa do barco. Aqui tem uma cama queen size. Na suíte Master é uma cama queen size. Aqui tem muito conforto. As janelas são amplas. Muito espaço. E tem um banheiro também muito elegante, sofisticado. Então, seguindo todo esse acabamento, todo esse padrão de finalização, de montagem, de materiais, que vai por todo o barco. Além dessa suíte da Master, são mais três suítes com camas de solteiro. Elas são conversíveis em cama de casal, cada uma com seu banheiro. Então, a sensação de conforto, tanto para o proprietário, como para todos os convidados, é absoluta. Música 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 O acesso a esse barco não é tão simples assim. As pessoas tinham que ser convidadas previamente para embarcar. Afinal, crianças não eram permitidas para não arranhar, não escangalhar, quebrar nada. E também, para evitar aquele entra e sai, já que ali dentro, os móveis, a louça, a roupa de cama, tudo era do proprietário exatamente como ele utiliza. Um barco desse, mais de 25 milhões de reais é o preço. Em média, para manter esse brinquedo por mês, 200 mil reais. Entre seguro, marina, funcionários, combustível e aí vai. Então, tem que ter dinheiro para comprar e depois manter o brinquedinho. Ele não serve esse tipo de embarcação para atravessar oceanos. Por exemplo, sair daqui e ir para a África. Não dá para ser o Álvares Cabral, Pedro Álvares Cabral, não dá. É porque para fazer esse trajeto tem que ter uma autonomia maior de combustível. Em média, 20 mil litros. Esse tem apenas 12 mil litros. Também, a estrutura do barco é outra. Esse aqui tem aquela piscina lá em cima. Tem todas as brincadeiras ali fora, né? Almofadas, cozinha. E se enfrentar uma grande tempestade, a onda leva tudo. Então, ele é bom para você ficar navegando aqui na costa. Na Argentina, aqui em Santa Catarina, vai lá para o Nordeste, só. Ele tem uma cabine especial só para os tripulantes. Portanto, se o proprietário e seus convidados resolver passar algumas noites fora, os tripulantes têm um local próprio para o seu pernoite, para o banheiro. Tudo separado. Bem bacana. Muito chique. Um barco desse também, nós sabemos que o proprietário deve ser muito reservado. Por isso que o dono ninguém sabe quem é. Outros dois já estão em produção. E assim, o Brasil vai ganhando o mundo. Por isso, a gente tem que entender, né? O Brasil ainda é um país com muito milionário. Não apenas o pessoal que rouba, né? Que rouba o lava-jata, etc. Neste caso, o proprietário deve ter empreendimentos, deve ter ou fazendas. Vale, evidentemente, interpretar que nem todo mundo que é rico é ladrão. Não. Muita gente rica gera empregos. Por isso que, neste caso, nós temos empregos para marceneiros, para carpinteiros, eletricistas, todos aqueles que foram envolvidos na construção desta maravilha náutica. Vamos continuar o programa. Não antes, lembrando, né? Da drogaria catarinense. 98 anos de uma história maravilhosa. Vamos acompanhar um pouquinho só esta mensagem que a drogaria nos dá. É bom ter alguém para cuidar. É bom ter alguém para amar. Cuidar é um gesto de amor. Cuidar é um jeito de amar. A gente cuida de você. A gente vive para cuidar. A gente cuida de você. E nem vê o tempo passar. Drogaria catarinense. A gente cuida de você. A drogaria também tem o cartão Fidelidade. Você vai lá, dá o CPF, acumula pontos para trocar depois com grandes produtos. Tem um catálogo bem bacana, vale a pena. Se você não é cliente, conhecer a drogaria catarinense. A IOT também fala muito de saúde. Toda questão dos nossos ossos, para quem precisa de uma revisão ou precisa tratar ou consertar, vai na IOT. São mais de 30 médicos especialistas na área de ossos, de osteoporose. Essas coisas todas que a gente tem. Cuidar, viu? Na minha idade, por exemplo. A gente tem que olhar de vez em quando. Vista tudo em hora. Não está quebrando nada. Na IOT, eu tenho certeza que você poderá ter essa revisão completa na Rua Blumenau 1316, na cidade de Joinville. Agora, nós vamos continuar o programa visitando um stand que também tinha lá na Rio Boat Show chamado Espaço dos Desejos. Lá estavam mostrando muitas coisas, carros de luxo, óculos especiais. Mas o que me chamou a atenção foi um stand de lápis. Você já ouviu falar da Faber-Castell? Quem já não teve no colégio aquele lápis preto da Faber-Castell? Pois não. Para quem não sabe, ela é uma empresa de nível internacional e tem uma linha especial de muito luxo. Gosto de palavra luxo, já viu? Atrás eu falei de luxo. Aqui de novo. Mas também com esses preços não pode se explicar de uma forma diferente. Vamos conhecer um lápis que custa mais de R$ 2.500 e canetas de R$ 40.000. Veja! Olá, eu sou a Juliane Lindecker e estou aqui para apresentar para vocês o Car Box. Ele foi lançado em setembro do ano passado e é uma edição comemorativa aos 255 anos da Faber-Castell. Ele é uma edição limitada em apenas 2.500 peças no mundo todo. Todos esses estojos, eles são reclináveis. Assim, dessa forma. E eles vêm aqui dentro do box, dispostos em forma de gabeta. O Carl Lagerfield, ele é um estilista da Coco Chanel e ele é amigo pessoal do Conde de Faber-Castell. Inclusive foi ele que fez o vestido de noiva da Condesa, né? E ele foi convidado por conta dessa amizade para fazer esse Car Box. E nós temos aqui todos os tipos de grafites, grafites escuros. E uma novidade aqui no Brasil que são os grafites aquareláveis. Não tem no Brasil ainda, né? Assim como os lápis de cor, que tem os aquareláveis e os permanentes. Os aquareláveis diferentes dos permanentes, após ser pintado no papel, você pode passar com um pincel. E aí, ele fica mais aquosos, né? Os grafites secos, né? Eles ficam com tonalidades mais opacas. E o tom do aquarela, ele é realçado pela água, né? Então, ele fica muito intensivo. Ele fica mais realçado pela água, agora sim. E aí, ele fica mais realçado pela água, né? E essas daqui são as canetas do ano, que desde 2009 a Faber Castell lançou uma caneta comemorativa ao ano. Aí temos aqui a do ano de 2016. Ela é feita em ouro, com pedra de onyx e com uma técnica chinesa chamada laca. Assim como temos essa daqui, que também é do ano de 2016. Ela é feita em platina e também com pedra de onyx. Essas duas da frente, elas são a primeira em ouro, a segunda em platina, feito com pedra de crisoprázio. Ela é do ano de 2015. E a de trás, a rosinha, ela é em ouro também, feito com pedra de ágata. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A VOLPE tem lá o Fábio, o proprietário Sempre à frente do apartamento Que está sendo construído O seu apartamento Aquele que cabe no seu orçamento Mas que está também nos seus sonhos VOLPE, a construtora Que está aqui em Joinville Fazendo um prédio muito bonito Lá no Costa e Silva Também conosco Aqui para nos ajudar No apoio comercial Desse nosso espaço jornalístico A Tintão A Tintão é uma loja especializada Em pintura Para automotivo Para imobiliária Para tudo que você possa imaginar O que tem de tinta A Tintão tem lá E agora eles tem uma linha especial De pincéis Olha o seu Silva O pincel não é aquele negócio Que for para a parede? Não Tem a linha também artística E outros produtos Que utiliza o pincel Vamos conhecer um pouco mais? Lojas Tintão Uma linha completa de tintas Para a indústria Construção civil Spray Artesanato E muito mais Pincéis especiais Da marca Tigre Para cerâmica Gesso Madeira Metal Tecido Tela Vidro E até Para prótese dentária Você pode comprar na internet Com entrega para todo o Brasil Ou então Vá até a nossa loja Na rua Visconde Toné 86 Em Joinville Daí a Tintão Com a linha especial De pincéis Continuando neste nosso programa Aérea Náutica Eu agora vou sair do iate E vou para pesca Muita gente gosta do que nós chamamos De pesca esportiva Ou barcos fishing Porém Pouca gente conhece As novidades Que estão se apresentando No mercado Lá No Rio Boat Show Eu também dei uma olhada Nestes Estilos de barco Eram poucos Eram poucos A grande maioria Eram barcos Para o lazer Barcos para o transporte Ou os grandes iates Mas Eu tive o cuidado De procurar Procurar E achar Embarcações Especializadas Na pesca Para quem gosta Está aí Uma boa dica Vamos então Conhecer um pouquinho mais De fishing Na feira Poucos barcos Dedicados a pesca Estavam expostos Eu visitei modelos De tamanhos diferentes Os que são preparados Para as pescarias Mais longas Onde você tem Cabine completa Com quarto Cozinha Sala de refeição Ar-condicionado Banheiro Equipamentos eletrônicos Como radar Sonar Para ver tudo Fora e dentro d'água Além de ter suporte Para muitas varas de pesca Paiol Para levar iscas vivas E outros apetrechos Os outros menores Também tem muito espaço E motores de alta potência Nesse caso São as lanchas mais abertas Para facilitar o movimento Dos pescadores São barcos mais usados Para um dia de pescaria Não uma semana Agora a moda é usar motores de popa Em parelha Ou seja Um ao lado do outro Essa nova geração de motores É mais econômica E ocupam menos espaço a bordo Aqui no Brasil Os barcos fishing De água salgada São preparados para pesca Mas não tem muita procura O brasileiro gosta mesmo É de pescar com o famoso Barco de alumínio Que são muito menores E claro Mais baratos Já nos Estados Unidos A coisa é bem diferente Os iates estão cada vez maiores Potentes E luxuosos Eles têm grandes Campeonatos Voltados a pesca esportiva Onde o ganhador Não leva o peixe para casa Mas o devolve para o mar E como o americano gosta de velocidade Eles chegam a ter modelos Com motores de 627 HP Cada um Que não são vendidos no Brasil Os peixes têm que correr muito Para escapar E aí As pessoas são vendidos no Brasil Sim Tanto Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal